E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV8B NAD Ataque, AV8B NAD Ataque. O título do vídeo deve ser alguma coisa como WP Implemento. O WP Implemento é aquela função que você tem no seu rotas aí. E aí, quando você tem os A-Points e você vai apertando ele, vai pulando os A-Points. Só que, quando você está configurando o armamento na data de hoje, qual a data de hoje? 24 de março. Na data de hoje, 24 de março, quando você usa essa função, o T1 para voltar para os A-Points de navegação, ele não existe mais. Parece que o pessoal fez uma outra, uma daquelas alterações que ele sempre faz, né? Na verdade, eles chamam de atualizações realistas, né? Toda vez que esses caras colocam a mão no trem, mudam alguma coisa. Que antes, nós fazíamos automaticamente. Na hora de navegar, trocavamos o Z-Points. Quando ia travar algum alvo no solo, colocavamos o T1, o T2 e ele ficava lá. E mesmo assim, ele voltava para o sistema de navegação. Agora não volta mais não, parceiro. Disseram que mesmo assim o sistema está com bug, mas eu vou carregar uma missão aqui. Espera aí, coisa rápida. Cadê ela? Cadê ela? É, 11, está aqui. Só conferir o JTAC aqui, porque eu vou usar ele para marcar os ovos, né? Só conferir isso aqui. É, automático, X-Men, beleza. Beleza. Só ver se a munição está certa aqui. Eu vou levar só... Vou levar uns foguetinhos e a bomba de fragmentação. Eu quero usar o foguete. Vamos ver qual armamento que ele vai orientar. Mesmo assim, eu vou usar o foguete. Vou contrariar ele hoje. Vamos carregar a missão rapidinho aqui, só para eu mostrar para vocês. Espera aí, pessoal. Só ele carregar rapidinho aqui. Bora lá. Let's fly. Vamos voar. Ih, ai, ai, esqueci. Espera aí, pessoal. F7? Ih, não tem. Deixa eu pegar o F10 aqui, pessoal. Porque o meu trequinho está com a configuração default dele. Então, eu estou sem o preset. Então, não dá para acessar o F7 aqui, não. Esse aqui é o JTAC. E esse aqui é o alvo. Deixa eu voltar para lá. Deixa eu fazer um start-up rapidinho aqui, só para eu mostrar para vocês. Aproveita e aproveita. Pega os macetes aí. Deixa eu ver aqui. Bateria. Bateria. Isso aqui era para estar desligado, mas não tem problema. Ligado. Luz de navegação. Isso aqui vai para o meio. Oxigênio. Ligado, desligado, ligado. Isso aqui é o combustível. Ligado. Desligado, ligado, ligado. Vai para frente. Fica aqui. Depois eu faço um teste. Fica aqui mesmo. Apeugem. A espécie de energia, né? Deixa eu ver se está tudo ok. Menos. Deixa eu ver aqui. Aqui. Acho que é essa. Deixa eu ver se ele autoriza a fazer um start-up aqui. É. A T-C. Kakskaya. Infield. 1, 1. Request a start-up. Kakiskaya. É. Pera aí, pessoal. Essa é a frequência, não? Pera aí. Qual a frequência daquela base? Aí, aí, aí. O vídeo já era para ser curtinho e já está longo. Pera aí. Qual é a frequência? Kakskaya. 125 ou 254? 254. 254. Frequência 5. Posso dar a partida, parceiro? Vamos mostrar um negocinho. Deixa eu mostrar um negocinho para o pessoal aqui. É mesmo, manseiro. A máquina aí, pessoal. Só fechar esse aqui. Eu me sinto que tem um barulhão feio lá, pô. Deixa eu ver esse som aqui. Fone externo. Esse aqui que tem de baixar. Opa. Qual que é o outro? O cockpit interno, guia. Acho que é esse aqui. É, melhorou um pouquinho. Bom, já fiz aqui Lily. Agora, higiene star. Ele vai subir. Delega isso aqui. Beleza. Estável. Tá mexendo na manete. Beleza, subindo. Deve ficar uns 28% de fã. 27, 28, 28.5, beleza. Deixa eu ver o que é mais. Esse aqui eu vou ter que taxiar. Esse aqui vai pra cruzeiro. Apesar de eu não usar esse aqui. Vamos deixar ele aqui, beleza. O meu pré-alinhamento aqui tá automático. Vai pescoço. Automático. Pre. DMT. Beleza, beleza, beleza. Vamos acessar aqui. Esse é meu mapa. Só trocar essa cor aqui. Beleza. Meu plano de voo. Dá pra vocês verem aí, né? Beleza. Vamos subir rapidinho ali, pessoal. Deixa eu ver o que é que eu preciso mais. Tá tudo ok, tudo ok, tudo ok, tudo ok. Ah, é calço. Chamar uma anseba aqui. Chefe, remove os wheelchocks. Copy. Wheelchocks estão agora removidos. Obrigado. Permissão para táxi. É mesmo? Bora lá. Estravar. É esse mesmo. Eu quero é dessa posição. Deixa eu ver se ele tá na marcha lenta aqui. Colocaram a marcha lenta aqui agora que, ó. Só com o pedal você freia ele. E aí, geralmente, você vai usar o teclado, ó. Um, dois. Um, dois. E aí, você vai de boa, devagarzinho. Quer ver lá fora? F4. Aí, ó. Tá de boa. Eu acho que é uma marcha lenta que eles colocaram aqui. Beleza. Vamos decolar ali. Entrar em contato com o JTAC. Ele vai passar um brief do alvo. E aí, eu vou mostrar como é que ficou o sistema de WP imprimimento. Depois, eu vou fazer outro vídeo lançando o armamento. Colocando aquelas coordenadas do mapa, né? Só que eu gosto de carregar a missão. Pegar as coordenadas do alvo. Do mapa. No alvo. Colocar aqui no sistema e depois decolar. Porque aí fica mais realista, né? Estamos no mapa do Golfo Pérsico? Não. Estamos no mapa do Cálcaso. Com tanto verde aqui, só pode ser ele, né? É o mapa do Cálcaso ou das Mariana, né? Só que aquele mapa das Mariana é complicado. Lá só tem água, viu? Até agora, eu não entendi o lance dos caras. Mas, vamos esperar para ver o que vai dar, né? Pera aí, deixa eu acelerar isso aqui, ó. Um, dois. Deixa eu ver. Dá sim, melhorou. Deixa eu já pegar o rádio do JTA... Do JTA-TAC aqui, que é 131. JTA-TAC. É ele que vai fazer o briefing para nós. É ele que vai dar o T1 e o T2. Vamos colocar aqui, vocês vão ver como é que o trem ficou chato. Então, assinou, era tudo bonitinho. Tudo fácil. Aí vem os caras. Vamos atualizar mais uma atualização mais realista. Ai, ai, ai. Esses caras gostam de estragar a vida da gente. Problema não, problema não. Imagina, ó, quando eles lançarem o F-15. Ora, vamos lançar o F-15 desse jeito. Mas, quenta não. Até no final dele, até nós terminar ele, nós vamos mudar um monte de coisa, viu? Pera aí, pessoal. Posso subir, parceiro? Olha o sal da manhã aqui. Que horas são? 2 e 39 horas, ô louco, como Deus voou. É mesmo? Vai dar o F-15. Olha, Zulu, 2 e 40. Hora local deve ser 8 e 15. Vira, amigão. Beleza, só preparar uns negócios aqui. Deixa eu ver. Desliga o C. Ah, é. Só mudar essa altitude aqui. Toda vez que essa coisa levanta, voa essa barueira no meu ouvido. Só perde para o A-10. Deu, Enter? Deu. Diz que eu não quero mais, não. Agora é só isso aqui. Beleza, vamos decolar, esquinau automático. Isso aqui. Desliga. Beleza, para lá. Para lá, vamos subir. Vamos subir. Vamos rolar. Esqui, vai para o cruzeiro. Já ligo o armamento. Já ligo o armamento. Vamos já entrar em contato com o JTAC. Deixa eu virar para cá, porque o álbum está para a minha esquerda aqui. Já vedo. Ex-me-se a-tac. This is infield. I-111. Echo. Kilo. I-8451. I-1600. Arquivre. I-20. Rockets. Time on station is 0 plus 15. Available for tasking. What do you have for us? Aqui ó, eu tenho o A-Pont 1, o W1, W2, W3, W4, W5 e W0. Se eu fizer o incremento aqui, ele faz isso ó, isso é o normal. Mesmo se eu colocasse o A-Pont F1 do JTAC, ele continuaria fazendo isso. Agora eles mudaram, você quer ver? Olha lá ó, MSG. Carregou aqui ó, aí você vem em, continua a mesma coisa. Vem em CAS, use, aqui que vai mudar ó, você coloca A1 e dá ENTER. Olha lá, carregou T1, só você vem aqui na seta ó. Mas você vem aí em data, que é onde ele já tá. Olha lá ó. Copiou? Olha lá ó. Agora vamos travar ele lá no solo. Data. Olha lá, T1 sumiu ó. T1. Você vai apertar WPay e incremento. TGPT 1 e dá ENTER. Aí sim, ele vai ficar salvo lá no solo. E por sinal, está à minha direita, 18 milhas. Deixa eu continuar aqui. Só conferir aqui. Aí ele aqui. Ativo. Tá vendo que a palavra active tá debaixo do texto? Isso aqui tá com bug, viu? Além de algumas outras coisinhas aqui. Ele mandou usar a MK, mas eu vou usar o foguete. Eu quero usar o foguete. Querem saber de MK não. Vamos continuar. Então, peraí, só pegar mais um negócio aqui. Tá, T1. Vamos colocar o sensor lá no solo. Olha ele aqui, à minha direita. A 13 milhas. Aqui ó. Vamos apontar pra lá. Que por sinal, olha lá. O sensor já está lá em cima. DMT. Mais fácil que o T-Port, como diz o outro. Bora pra lá. Bora pra lá. É mesmo? Esse cara é um troque, né? Olha lá. Eu nunca entendi essa fumaça. Ele joga a fumaça em cima do cara, viu? Oh, meu Deus do céu. Tem que malhar esse DCS, viu? Olha que já serviu isso, viu? Contact Mark. É mesmo? Vamos perguntar a ele qual que é o almoço, nem pra confirma. É mesmo? Beleza. Bora lá. Tô achando que o sol tá alto demais pra vocês. Tá tudo ok. Tudo ok. Tudo ok. Vamos ver se acerta na primeira passada. Um. Dois. Beleza. Beleza, 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 beleza. É mesmo? Beleza, beleza, vamos embora lá. Vamos ver o que é que virou agora. Se bem que, se bem que, se bem que, o último vídeo que eu fiz no ano passado foi do mês de novembro. Parece que a atualização saiu um pouco depois. Novembro do próximo vídeo. Espera aí. Vamos ver. O trem incomodando. Agora melhora meu ouvido. Aguenta esse barulho. Ali, alvo destruído, né? Deixa eu ver se ele tá habilitado. Não. Morreu. Alvo morreu já. Eu queria mostrar isso aqui. T1, né? Eu vou apagar o alvo ali do solo, ó. D, E, S, G. Tá de se habilitar, ó. Dá o T1 aqui, né? Vou com a setinha. Olha lá, ó. Pra cima não muda. Pra baixo não muda. Agora vou dar pro freio em queimento. Olha lá, ó. Também não muda. Se bem que você não vai tá vendo, né? Complicou, né, pessoal? Mas, mas... Com a setinha aqui é o que eu quero mostrar, ó. Beleza? Deixa eu só facilitar a nossa vida aqui. Pera aí. Aqui, preto. É uma área de 100. Os meus... Ei, ponte tá aqui. Mas você pode fazer isso aqui, ó. É... Selecionou. Vem aqui em WP imprimento. Vamos colocar o iPoint 1 ou 0, que é o que eu quero. Olha lá. Isso carrega lá, ó. Mas se você for com a setinha, ó. Viu? Aquele automático de você sair daqui e ir pra lá não funciona mais. Fizeram essa sacanagem agora. WP imprimento. Vamos colocar o iPoint 0. 0, filho. 0 e dá Enter. Aí eles carregam. Todos os seus iPoint. Mas se você mexer aqui, ó lá, ó. T1, pra cima, pra baixo, estraga seu dia. É, parceiro. Os caras sabem fazer uma atualização perfeita, viu, filho? Toda vez que eles mexem nisso aqui, faz uma coisa dessa. Bora mudar pra lá. Eu dei uma olhada no fórum lá, não achei nada, mas isso é oficial, pessoal. Não tem jeito, não. Vão ter que conviver com isso. Até eles criar vergonha e fazer outra coisa. Porque como eles vivem mudando as coisas aqui, sempre falando que é pro realismo do... Realismo do C.H.E.R. Que ele foi criado numa época, babá, 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 babá. É sempre assim. Seus iPoints estão todos ali, né? Mas o sistema de automático que você usava aqui, quando você trava um alvo ali no solo, não funciona mais. Eu vou fazer outro vídeo, não usando o JTAC, mas usando coordenadas T1, T2, T3, aí vai. Eu acho que eu vou jogar só duas bombas. Isso aqui que eu queria mostrar. O problema é que o último vídeo que eu fiz no ano passado foi no mês de novembro. E parece que eles fizeram a atualização no dezembro, no final de novembro. Como eu não tinha feito mais nenhum vídeo de lá pra cá, eu não sabia. Aí eles aprontaram essa aqui com nós. Ou seja, a coisa tava fácil. Resolveram dificultar a nossa vida. Com certeza eles devem ter uma explicação lá. Sempre tem uma explicação que só serve pra eles. Pra nós não serve não. Copiou, pessoal? Naquele esqueminha, gostou do vídeo, dá o like. Não gostou, dá o dislike. Mas olha pra essa esquerda aqui, ó. Me diga se um sol desse não dá um like, ó. A qualidade do DCS aqui. Caraca do céu. Esse tem que melhorou bastante, viu? Melhorou bastante. Estamos no mapa do Cáucaso, pessoal. São duas horas e... Não, peraí, que horas são? São duas horas e cinquenta e três minutos. Quase. Melhorou, a gente tá doido, filho. Três credo. Mas deixa pra lá. Deixa pra lá. Senão a história vai longa, mano. Desce a essa hoje. Naquele esquema, gostou do vídeo, dá um like. Não gostou, dá um dislike. Mas o principal, pessoal. Compartilha o vídeo. E. Ponte zero. E voltamos pra base. É, dá pra voltar. Lógico que dá. Os e-points tá ali, né? Só que o... Olha lá, ó. Vou dar um incremento aqui, ó. Olha lá, ó. Viu? Some tudo. A setinha, ó. Mas se você der WP incremento, digita e dá enter. Aí eles aí. E se quiser ir pra cada um desses, tem que digitar agora. É, parceiro. A vida não é fácil, não. Desce a sua hoje. Valeu. Fui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.